Eu quero falar com você que precisa comprar um presente neste final de ano. Vamos falar sobre a Nanuki Utilidades. Eu estou aqui com o Emerson que vai contar as novidades da loja para a gente. Tudo bem, Emerson? Oi, Roberto. Oi, pessoal. A Nanuki Utilidades tem mais de 5 mil itens de variados tipos para você escolher o presente ideal ou então para renovar a sua casa. Vale a pena conferir. Vamos mostrar agora um pouco do que te aguarda na Nanuki Utilidades. Fala para a gente, Emerson. Vamos começar pelas utilidades domésticas. A Nanuki Utilidades tem jogos de pratos, copos, xícaras, talheres, garrafas de café, baldes, bacias, lixeiras, cestos para roupa, ferramentas, brinquedos, chinelos, meias. É muita coisa, pessoal. Venha nos visitar. Além de preço baixo, a Nanuki Utilidades facilita o pagamento para você. Conta para a gente, Emerson. Pessoal, nas compras acima de 50 reais, dividimos no cartão e você pode comprar muito mais. A Nanuki Utilidades fica situada no centro de Nanuki, na rua São Lourenço, número 398, pertinho da lotérica. Desejamos a todos os nossos amigos e clientes um feliz Natal e um próspero ano novo. A Nanuki Utilidades aguarda você. A Nanuki Utilidades... A Nanuki Utilidades... Obrigado.